Olá pessoal vou mostrar hoje o Mendeley ele é um posso dizer que é um organizador de papers de artigos um organizador de referências bibliográficas eu já usei várias receios uns cinco anos já já usei o Zotero o EndNote mas para mim esse é um dos mais completos e nessa época aí que não tem mais coisas como você ter papel de tudo livro tese dissertações é muita informação ele é muito completo e vai agilizar vai fazer o que você precisa você apagar isso essa preocupação com organizar os dados e preocupar com a pesquisa em si né então ele cria referência bibliográfica automático e organiza seus dados em pasta sua biblioteca renomeia seus arquivos para nomes mais intuitivos então eu vou mostrar vou direto para ele é não tem segredo aqui no site mandeley.com você cria a conta ou faz o download ou faz o download ou cria a conta não vou entrar em detalhes aqui que é muito simples é corriqueiro né a conta é free funciona como se fosse uma rede de pesquisa uma rede social especial também não 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 tão quanto o researchgate mas você é artigos que são open source que estão lá em alguém que utiliza você consegue baixar também nessa aí então ele se presta para facilitar as referências tanto para gerar quantas citações bibliografia estudo em clique em clique em poucos cliques e a sua rede de pesquisa você pode aumentar né ele funciona em qualquer plataforma seja você cria aí você tem dois gigas na rede deles você para jogar seus pdf de artigo principalmente paper você pode olhar do celular de onde você tiver do tablet então aqui beleza hoje eu vou mostrar o panorama geral né só para você ver um poder depois vou as funções avançadas para não ficar o vídeo muito grande vamos direto para ele então essa interface dele o menu tem aqui tem aqui que a sua a sua biblioteca tem uma tem uma geral e tem a sua à medida que você vai montando o seu banco de dados você vai tá vazia aqui né eu já tô com aqui aqui algumas ele vai criando aqui ó ele vai se já referenciando tudo isso ó aqui tá por autor também na bolt abd pode ser por tags tá vendo então as tags que eu tenho se eu for granulito se eu for neoproterozoic é medida que eu vou criando o tag também a palavra chaves né uranio chumbo tudo sempre por ordem e você quer o painel central onde tá todos os seus artigos então se você clica em um aqui vou aqui clicar em adicionar os mais recentes foram adicionados então por exemplo se você clica aqui é uma vez aqui é os meta dados tá vendo ele já puxa tudo o nome do jornal isso tudo é automático você você arrastou aqui para dentro tem várias formas de se adicionar o ano volume a página que alguma tag que alguns ele puxa até o abstrato né aqui tá o arquivo você quiser abrir ele fora bom então você pode abrir ele por fora né usando o lá open findster ele vai abrir o no caso acrobat né mas você pode ler aqui tá vendo ele é um gerenciador também um leitor qual que é a vantagem por exemplo vamos supor que eu parei aqui ó e nessa figura e nessa figura certo e aí você que leu outros artigos você voltar nele aqui ó tá vendo ele salvou nessa figura é então ele já te organiza essa parte também então por exemplo você esse texto aqui você tem interesse você pode dar um highlight aqui tá vendo ele já vai então quando você for ler de novo você já separou esse texto aqui você pode escrever uma nota né tipo resumir ou ideia né ideia né ideia central né ou seja então você consegue gerenciar seus pdfs aqui dentro mesmo built-in né você não precisa de um arquivo externo pode dar zoom pode ler de tela inteira né você pode minimizar aqui ó tá vendo você vai ler de tela inteira disponível então aqui ó tem vários artigos você põe todos que eu baixei vou dar um ask aqui para sair da tela inteira e por exemplo essa pesquisa aqui ela é muito simples e versátil né então se você botar uma palavra chave ele vai buscar no título no 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 abstrato nos metadados tá vendo então ó ó onde achar ele vai marcar pronto achei já é você pode pesquisar também por autor lá lá é E aí ó é é e as palavras chave você quiser por exemplo eu gosto de criar Tag né Petro o onde ele achou oito a tág ele já puxou aqui é o que que acontece também e quando esses assuntos me interessam você pode arrastar pra aqui tá vendo então você cria uma página então esse aqui eu posso jogar de petroconologia se eu vim aqui agora vai estar aqui, tudo de petroconologia então acho legal também esse trabalho contábil como que eu adiciono vou deixar aqui no geral aqui eu baixei um volume inteiro de uma revista e não é muito intuitivo, está vendo e por exemplo, se você já baixou duas vezes jogar lá, ele detecta duplicado também, você não precisa nem se preocupar porque às vezes você esquece vai para trás de uma qual que é a forma mais simples de adicionar? é simplesmente arrastar vamos ver aqui, RMG 2017-83-6 não é um nome muito intuitivo qual que é a forma que eu organizo? eu crio essa pasta de triagem e uma de triados então normalmente eu baixo eu vou jogando aqui quando eu tenho tempo de dar uma olhada se ele me interessa aí eu jogo aqui aqui eu boto eu vou mostrar em outros vídeos eu boto ele para monitorar aqui toda vez que eu jogar um artigo aqui automaticamente ele vai já inserir aqui outra forma você importar você pode adicionar por aqui pode adicionar uma pasta inteira você já tem alguma pasta na hora de você adicionar ele já vai montar automático então vamos supor que você já tem uma pasta com 200 artigos lá teses, dissertação ele vai buscar todinhas normalmente tese, dissertação como cada universidade tem um formato às vezes ele não consegue puxar tudo aqui então ele vem aqui para need review tá vendo? às vezes, muitas vezes é uma tese então é só você ver o que ele está perguntando aqui o que está incompleto e eu colocar por exemplo ah, não é um jornal você vem cá e muda para tese entendeu? mas artigo muito difícil artigo ele normalmente ele já puxa toda essa metadag metadag automático esse metadado aqui para você automaticamente você não precisa ver o que é é só arrastar então você pode adicionar a sua pasta inteira para começar a montar a sua biblioteca mas como eu já tenho a minha aqui por exemplo eu vou baixando os artigos eu só pego ele aqui e arrasto beleza? laser ablation vamos ver aqui laser ablation então vamos lá nele colocou aqui acabou de adicionar já puxou tudinho volume 83 da reviews in mineralogy and geochemistry página 183 a 198 se eu abrir aqui vai estar aqui posso adicionar a nota posso fazer toda aquela leitura que a gente discutiu o que eu acho interessante sempre eu coloco como é o assunto que eu estou lendo agora petrochronologia porque se eu vir aqui agora ele já vai aparecer lá laser ablation e ainda arrasto lá para a minha pasta então prontinho agora você lembra que era um nome lá um nome do arquivo era rmg2017 vamos ver como que ela ficou eu vou abrir aqui a pasta onde ela está contida que é a pasta minha pasta chamada biblioteca que é para onde vai todos os meus arquivos uma dica que eu dou também é que eu coloco ela dentro do file stream ou do google drive então todo o artigo meu aqui já faz o backup automaticamente na nuvem então vou abrir externamente aqui você pode ver que ele puxou aqui então vou maximizar a minha pasta biblioteca já está no meu drive no my drive então a partir do momento que eu coloquei aqui ele já fez backup então esse arquivo eu já não perco mais esse computador depauro vai estar na nuvem vou abrir aí o que que aconteceu ele pegou aquele nome lá e organizou para mim como que eu gosto de organizar o ano para eu organizar depois do mais recente para o mais antigo o nome 006 e o título e o título você pode pôr outras coisas você pode pôr a revista em primeiro aí eu vou ensinar configurar essa parte só para você ver você nem precisa preocupar com o nome que você baixa então se agora alguém pedir eu já comando de uma forma mais intuitiva o cara é o artigo que ele me prometeu então ele essa organização aqui por ano autor e título é ele que faz para mim automaticamente, eu não preocupo mais com isso e nem com backup que eu já criei essa pasta lá na nuvem e mandei ele apontar então essa é a forma mais simples, arrastar, mas você pode baixar a pasta inteira, pode mandar monitorar a pasta, toda vez que cair um pdf lá de artigo de paper ele vai ele vai colocar e é bem interessante eu acho que basicamente é isso essa parte mais panorama e eu vou fazer outros videozinhos com as partes mais avançadas, que é as que realmente importam você citar e ele gerar o seu arquivo de referência automaticamente você puxar citações e já adicionar aqui direto da internet você faz lá no Science Direct você achou esse artigo eu quero ter essa citação você vai e salva direto através de plugins tem várias ferramentas esse dele organizar para você já triar os artigos eu vou fazer os videozinhos rapidinhos desse tá bom pessoal? eu acho que era isso era um panorama geral para ver a facilidade que ele te te traz então você lê organiza salva e depois as ferramentas mais avançadas vamos ver se ele achou nenhum duplicata tá vendo? se caso você baixar um artigo de novo que você não sabe se tem que colocar ele detecta se tem duplicata tá bom? beleza então até o próximo video tchau 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 tchau